Jurei pra mim de não amar jamais Tentei, lutei, sonhei e acordei Tarde demais É tão difícil disfarçar a minha dor Hello It's me you're looking for Desistir de não olhar Desistir de ignorar Tirou-me até o norte O meu chão e tudo mais Inundou meu coração E deixou meu céu azul Só posso então dizer I love you Ao longo da minha vida Procurei Alguém assim igual a você Pra me entregar Só resta agora você me dizer Amor Será que sou teu amor Se você disser que sim Se você disser que sou Farei o que eu puder Para merecer o teu amor Pois foi raro Pois foi raro te encontrar E não quero te perder Só posso então dizer Eu te amo Eu te amo Se você disser que sim Se você disser que sim Se você disser que sou Farei o que eu puder Farei o que eu puder Farei o que eu puder Para merecer o seu amor Pois foi raro te encontrar E não quero te perder Só posso então dizer Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo